Falei obrigado, eu já estou... Ok, presta atenção, na aula passada, a menininha teve o livro dela rasgado por um coleguinha, ele saiu correndo e tal, e era um livro que falava sobre Don Quixote de la Mancha, aqui ó, trouxe... Não é na página 5.3 não, professor? Não, é a mesma, é só a explicação disso aqui, ó. Ah, tá. O livro Don Quixote trouxe aqui um resumo do livro, ouça aí o resumo do livro. Don Quixote de la Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes, foi escrito hace mais de quatro siglos. Essa obra, cumprida da literatura espanhola e universal, foi recontada por muitos escritores que las adaptaram em variadas variantes intituladas Mi Primeiro Quixote. desde historietas com as ilustraciones de texto para ser leída e ensinada a niñitos, até as mais variadas versões llenas de divertidas aventuras e fantasias destinadas a jovens leitores de edades distintas. Por suas muitas aventuras, Don Quixote vai vestido como um cabalheiro medieval, com armadura e lança, montada em seu cabalo rocinante, que leva com ele seu fiel escudero Sancho Panza, que vai montado em um asno a quem chama de rocío. O hecho mais famoso de suas aventuras é quando Don Quixote se encontra com 30 ou 40 molinos de viento e pensa que se trata de gigantes com braços abiertos. En este episódio, En vano Sancho intenta hacer com que Don Quixote vea que não se é gigantes, sino molinos, e que não eram braços, sino as palas do demonio. Don Quixote segue viéndolos como gigantes e arremete contra os molinos e termina caindo em solo, herido e no ridículo. Esse episódio demonstra que Don Quixote confundia sueño e realidade, pero também era um nome determinado e que não temia os obstáculos. Su ideal era ser o bem, levar a justiça por onde andava e ser amado e valorado por todos. Então aqui, uma pequena descrição de que é o livro Don Quixote de la Mancha. O escritor é Miguel de Cervantes, então ele tem versão de criança, versão jovem, versão adulta, é um livro traduzido e muito jeito. Aqui embaixo, quem é quem no livro? Marca para mim. Relaciona quem é quem no livro aqui, por favor. Pronto, já fiz já. Aham, mas não fale ainda não, que eu vou dar só um tempinho para os colegas, a gente vem e corrige juntos, tá? O professor já vai corrigir também a 53? Não, né? Não entendi. A 53. Não, a 53 não, não posso corrigir não. Essa você tem que me mandar, né? Acho que é. Nós já fizemos ela também, garoto. Não. Ah tá, foi deixada de tarefa. Muito bem. Já? Porque essa é rapidinha. Só me dê um toque de quando, quando tá pronto. Achei no livro. Quem é Dom Quijote, Sancho Panza, Dulcineia, Rocinante, Rúcio e Molinos. Professor, professor. Fala aí, Pedrão. Aí, ó, eu peguei. Eu só vou mostrar ele. Ele fica pulando a minha mão, então é difícil de pegar e mostrar ele, mas eu vou mostrar ele aqui no chão. Ó lá. Olha, amiguinho, ele corre, só que ele vem da mão. Ele corre. Ah, é bravo. É não. Não. Olha a calopsítona. É a calopsítona. Quando abre a asa, a bicha tá só... É, tem outra aqui, ó. Tem outra aqui na galhada. Ô, Fih, você tem um viveiro, né? Não, só essas duas. Eu vou colocar isso aqui agora. Mas viveiro de planta, professor. Não, viveiro de... Animal. De coisa, de animais também. Já negada. Pronto, pronto. Bom. Aqui, quem é Don Quijote? Um cabalheiro. Ah? É o cabalheiro. É o cabalheiro? É. Quem é Sancho Panza? É o escudero. É o escudero? Quem é Dulcinea? Dulcinea é a armada de Don Quijote. Ai, ai. Quem é Rocinante? É o cabalho de Don Quijote. A, B, C, D. Quem é Rocinho? É o escudero? Não. Rocinho é o asno de Sancho Panza. Isso mesmo? E quem é Molinos? Os gigantes. Os gigantes. Ah, rapaz. Isso aqui tá fácil, hein? Tá de graça, velho. Bom, agora, veja ali, e veja na 53 e tal, e vamos ver. Investida de los Molinos de Viento. Acha um pedacinho da história que mostra, que diz, quando ele investiu, quando ele atacou os moinhos. Aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó. Aham. Cadê, cadê, cadê? Contra os moinhos e termina. Arremete, arremete. Já perdi. Eu tava olhando a palavra agora, velho. Aí, professor, embaixo aí, a Suelo. Onde você tá? Isso, aqui. Suelo. Aqui, ó, começa bem aqui, ó. Don Quixote vendo nananá, 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 e cai no chão ridículo. Essa parte que mostra que ele atacou moinhos de vento. Muito doido. Por que ele atacou moinhos de vento? É porque ele confundia a realidade com a... com sonhos. Ele viu o moinho e achou que eram gigantes. Nossa. Bicho, é muito doido. Ele pulou no moinho de vento? Olha a foto. Olha a fotinha ali, ó. Então, tacar, acabou caindo no chão, né? É, ué, porque a pá do moinho derrubou ele e ficou... Não, né? Ele esfincou espada, espada girou, zão. Pensa nisso. Vai parar lá em esquina. No final da luta, Don Quixote caiu no chão como um ridículo. Também. Você pode pegar essa parte aqui, ó. Termina. Só essa parte aqui, ó. Termina cayendo el solo. Professor. Oi. Eu não sei que... Eu não posso... Não tô achando qual que é o parágrafo que é pra escrever na letra A. Olha aqui, ó. Tá marcado aqui. Você vai colocar... Termina caindo... A letra A, professor. Parece que eu vi tudo isso aí. Não. Olha aqui, ó. A letra A é tudo. A letra B só pega esse finalzinho aqui, ó. A letra A só pega aqui, ó. A letra A é até molino. Erida é ridículo. Então, a A é tudo e a B é só um pedacinho. A A é até molino, né? Não, é tudo. O A é tudo. O B, que é só o terminalzinho. Nossa, professor. O que que ele fez? Uai, mas eu, uai. Eu não posso fazer nada. É assim. Quer pra mim cobrar tudo isso aí? É assim. Então, o short é até ridículo, né? Aí, a letra B é só até ridículo. Então, vai de... Pronto. Ah, tipo, desde o don't quixote até acabar. Exato. Ah, desde o don't quixote até o ridículo. Ah, então tá. Tá de boa, né? Então, ele tem que copiar tudo. É porque a letra A mostra... Até valorado para todos? A letra A mostra o ataque. A letra B só é consequência. Ah, tá. Agora compreendi. A letra A mostra que ele atacou o moinho. E a letra B só mostra o que aconteceu. A letra A é de don't quixote, até valorada por todos? Não, até ridículo. Até ridículo. E a B? A B é só... Termina até ridículo. Ah, tá. Termina ridículo. Don't quixote. Nossa, Deus. Três linhas, professor. Por que só tem duas linhas aqui para escrever, professor? Ah, deixa de preguiça. Moleque preguiçoso na vida. Parecendo o meu pai, professor. O quê? O preguiçoso? Chamar o ser preguiçoso? Não. Não me chama. Ele fala... Professor, a partir de... Como falou. Aí eu falo... A letra A vai até molinos, né? Não, até ridículo. Até ridículo. Todo mundo está tentando te dar o pelezinho. Eu estou vendo. Um bando... Claro que eu não... Ô, professor, claro que eu não vou fazer isso, né, professor? Um bando de fingidos. Acho que eu não estou percebendo. Ô, professor, você deu parabéns para a profijose, pelo menos? Hoje de manhã. Mas você foi lá tomar o café? Não, não fui, velho. Não pude. Ô, professor, cadê a foto da profijose? Vocês dois estão nos debendo a essa foto desde o começo do ano. Hoje à noite. Cecília. Hoje à noite. Hoje à noite? Como assim? Estou vendo na casa? Cecília. Cecília. Então, ela também vai tirar foto. Minha é? Ah, meu Deus do céu, Cecília. Cecília, já entregou. Já entregou. Já entregou, professor. Você não vai tirar dela, mas tira de você, professor. Eu sou linda, Cecília. Eu entendi tudo que você falou agora. Vou ficar de olhão nela. Ah, Cecília. Vou ficar de olhão nela. Não, a Cecília entregou tudo, Cecília. Está fora do grupo, a Cecília. Ela sempre esquece de tirar foto. Vocês combinaram com ela também, cara. Não, a gente combinou faz muito tempo. Foi antes de você, professor. Só que aí ela não tirava. Aí a gente falou para você. Ah, gente. Aí falamos para ela desistir. E a Cecília ficou brava, professor. A Cecília está chorando pelo jeito. Eu não estou brava, tá? Você me deixa mais. Não dá nada. Eita, está brava, está brava. Não. Bora, gente. Deixa de ser bobo. Se liga. Isso é tudo boa. É uma brincadeirinha. Você vai ficar brava com uma coisa boba dessa? Você vai ficar feliz, garota. Se você ajudou o professor Valser, agora ele vai te ajudar. Claro. Você me ajudou, minha filha. Ó. Terminei, professor. Eu vou ficar de olho aberto. Não, professor. A gente combinou faz muito tempo. A gente já falou para ela desistir que a gente... Não, sim, de boa. Olha que... Professor, eu vou te passar as mesmas dicas que a gente passou para ela. Já está gostando, já sabe. Bem assim, o senhor finge que está mexendo no seu celular, só que o senhor liga a câmera. Finge que está mexendo, apontando assim, no alto. E daí, na verdade, vai estar ligado a câmera. Você está no WhatsApp, professor. Finge que você está no WhatsApp e tira foto. Você está no WhatsApp, assim, ó, levantando o celular. E aí, você aperta, assim, abaixa o volume do celular para não perceber que é barulho de foto, né? Imagina ela com a colher na boca, assim, ó. Fim... Ô, professor. Fim de... Você sabe tirar print? Sei. Então, você finge que está tirando print. Vai fazer o barulho da foto, que é igual no print. Professor, na letra B, é para escrever. Aí, para a esquerda, é para escrever mesmo? De termina até ridículo. Tá. Já terminei, professor. Vamos, vamos. Ainda não, professor. Então, corre. Bom, a número 13... Estou na metade, professor. A número 13 não precisa. Nós já vamos para a família. Pode tirar daí, professor. Não, sim. Já vou deixar ali. Porque é a mesma página. Então, aqui, ó. Eu tenho uma família. A família do Mário aqui embaixo, ó. Só que tem um monte de Mário na família. Então, ó. Mário, abuelo. Ana, abuela. Helena, tia. Gabriela, tia. Mário, padre. Alejandra, madre. Mônica, hermana. Marina, hermana. Juan, tio. Rosa, tia. Daniel, primo. Davi, primo. Agnes, primo. Carmen, abuela. José, abuelo. Então, essa é a família do Mário. Aqui embaixo, eu vou tocar o áudio e vocês vão completar com essa família. Mas nem precisa. Porque se você olhar ali em cima, por exemplo, ó. Eu me chamo Mário. O meu pai e o meu avô. A minha avó paterna se chama. Então, é só você olhar aqui, ó. Avó paterna. Ana. Eu já fiz isso. Então, eu vou tocar. Muito bem. Parabéns. Eu vou tocar o áudio, mas nem precisa. Vai lá. Completa. É o áudio 21. Peraí, peraí. Sexto ano. Áudio. 21. É Natália F14 por ser o áudio, né? Isso. Mas nem precisa do áudio, não. Pode olhar na família já completando. Vai adiantando. Ele tá abrindo. Tá difícil, profecia. Nada. Capítulo 4, áudio 21. Actividade 14, página 56. Esta é a minha família. Meu tio Juan está casado com minha tia Rosa e tem três filhos, meus primos Daniel e David, e minha prima Pagnes. é a minha irmã. Ah, eu já me olhada. Eu me olhada quando desceria o nome de meus abuelitos maternos. Ele se lhe é Macargo e me abriu-lo para você. Bom, vou tocar mais uma vez e a gente acorre. Capítulo 4, áudio 21, atividade 14, página 56. Esta é minha família. Mira que lindos somos. Me chamo Mago, como meu pai e minha abuela. Minha abuela paterna se chama Ana. Tenho duas irmãs. A maior se chama Mônica e Marina, a Benjamina. Minha mãe se chama Alejandro e tem um irmão chamado Juan. Minha tia Juan está casada com minha tia Rosa e tem três filhos. Minhas primos Daniel e David, o Benjamín, e minha prima Pagis. Ah, e é me olvidada de ser o nome de meus abuelitos maternos. Ele se lhe é Macargo e minha abuela é Sposé. Bom, agora eu vou lendo e eu paro. E vocês que me dão a resposta. Esse daqui é a Minés, esse daqui era bem fácil, era só olhar os nomes aqui. Agora vocês me dão a resposta, eu paro. A minha abuela paterna se chama? Ana. Eu vou deixar tudo minúsculo, tá? Ana. Tengo duas irmãs. A maior se chama? Mônica. Mônica. Marina. Eu vou deixar sem acento. Mônica e a menor? Nossa, professor. Mariana. Oi? Marina, 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 Marina. Fala, Enzo. Está difícil escrever, professor. É porque tá, depois vai demorar aqui. Minha madre se chama? Alejandra. 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 E minha irmã, tem um irmão? Juan. 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 Embaixo, meu tio? Juan. É casado com a tia? Rosa. Rosa. E tem dois mis primos? Daniel. Daniel e Davi. Daniel. Opa, que Daniel feliz. Davi. Davi. Daniel e Davi. Ou David. Davi. E minha prima? Davi mesmo. Agnes. 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 A minha abuela materna se chama? Carmen. Carmen. E? Abuela? Abuela? José. A mãe do Miguel. José. Ah, do Cobra Kai. Ah, de boa, hein, velho? Essa família aqui ficou de graça. E a avó é rola. Bom, então, ó, uma família, grande, grande. Pula pra próxima, tem mais família. Não, professor. Peraí, volta lá. Ops, ops, ops. Pronto. Pronto. Professor Joãozinho. Lembra dos acentos e letra maiúscula, tá? Eu tirei tudo. Coloquei tudo letra maiúscula e acento. Maiúscula e acento. Não segue o exemplo do professor, não. Não entendi. Segue seu exemplo não, professor. Não, 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 melhor pegar exemplo, não. Pronto? Pronto. Bom, continuando família, agora aumenta, ó. Bisabuelo, bisabuela, bisnieto, bisnieta, nieto, nieta, sobrino, sobrina, suegro, suegra, yerno, nuera, cunhado, cunhada, esposo, esposa, marido, mulher. Só tem um aqui que é estranho. O que é yerno? Gênero. É gênero. Gênero? Não, é gênero. Só isso. A moeira é nora. E o ierno é o gênero. Só isso, gente. Então... Porque como que a gente vai saber que cada um é aqui? Aqui, ó. Alonso e Romana, a gente está vendo que a vida romana é a vida roela. Presta atenção. Ó, se você seguir as setinhas, fica muito fácil, ó. Alonso e Ramona são marido e mulher. Eles tiveram, ó, o Manuel, filho, e a Tereza, filha. Onde está a setinha? Aí o Manuel casou com a Alícia e teve o Santiago. O Santiago casou... Santiago Bernabéu. Ó, o Santiago casou com a Vitória e teve esses dois filhos. Do outro lado, a Tereza casou com o Vicente e teve dois filhos. Então, ó, onde é a setinha é a família. O outro é o que casou. Ok? Está de boa? Então, agora, vocês vão olhar... Então, o Manuel e o Vicente são amigos? Opa! Não, senhora. O Manuel e o Vicente são o quê? O Vicente casou com a irmã do Manuel. Ele é o quê? Ah, é cunhado. Ah, muito bem. Manuel e o Vicente são... De cunhado, de... Que jeito, não é nem... Plural, plural. Cunhados. Manuel e o Vicente são cunhados. Então, bora, todo mundo. Corre, corre. Corre, 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 corre. Então, a Cacinha é cunhada de Tereza. Para. Tá bom. Para da resposta. Mas é, é cunhada. Obrigada pela resposta. Não, para da resposta. Chega. Cacinha, pode falar mais, Cacinha. Não, obrigada. Eu tô de volta. O professor disse que não é pra falar, né? Muito obrigado, menininha. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nada a resposta. Na aula de artes, alguém pediu pra mim desenhar uma estrela. Eu desenhei eu. Ui, estrela. Não, não foi assim, professor. Ele tá roubando a minha piada. Porque, ó, alguém falou assim... É, é, é... Ele roubou a minha piada. Porque no Gart, que alguém colocou assim, desenha você. Aí eu escrevi, estrelas não se desenham. Não, mas alguém pediu pra mim desenhar uma estrela. Aí eu falei, obrigado, mas eu já sou... É, roubou uma piada, Enzo. Não copiou. E quem disse que eu roubei? Que aí eu gostei. No Gart, tipo, no Gart, que você falou pra você desenhar. Olha aí, presta atenção. É, desenha, né? É eu, professor? Você desenhou eu, professor? Ah, não. Mas você está aí, né? Lá no Gart, que fone. A pessoa fala pra você desenhar. Você desenha, né? O professor tá atrás. O professor, é porque o Heitor nunca se olhou no espelho, coitado. É, nem você, que quando você se olhou naquela visão da escola, não só quebrou o espelho, evaporou, virou fogo. Bora, gente, bora, gente. Ai, não, porque não surgiu o VL, Lá, então. Para de obrigar vocês dois e faz logo a atividade. Não, se não... Eu gosto muito de que eu tinha mais uma piada, Enzo. Tá sem graça já, tem que achar outra. Ó. Já não tem. Tá bom, vai, falamos aí que eu copio. Bora, moçada, bora, moçada. Professor, na letra D de dado, eu não entendi. Ó, Vicente, S... É... Noeira e era... Vicente... Ah, não, entendi, entendi, entendi. Eu tinha entendido todo o nome. Ah, muito bem, muito bem, garotinha. Eu não entendi muito bem. Eu me confundo tudo com esse negócio de punhada. Gerro, Nora. Eu não adevo, né? Isso é feio mesmo. Mas a gente vai ver, a gente acerta aqui pra baixo aqui. Professor, eu consegui. Eu só fico indo na letra E. Vamos, já posso? Vamos corrigir? Posso, Santiago? Não seria... É, não seria... Não, pera, pera, você fala depois, calma. Vamos ver agora. Deixa o professor corrigir, deixa o professor corrigir. Então, agora sim. A letra B do Bruno. Cunhada. Não, mas a classe preguiça. Cunhada. 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 Cunhada de Teresa. Cunhada de Teresa. Agora sim ficou bonito. Letra C. Ramona e Alonso são os povos. Marido e mulher. Suegros. Acacia e Vicente. Acacia. Acacia é a mulher de Alonso e a irmã e Vicente é o herno de eles. Muito bem. Então, a Cássia é a Nora, o Vicente e o Gerro. Professora, mas Alonso e Ramona não são maridos, mulher? Não, são irmãos. Mano, aqui, ó. Professor, Isabel e Gustavo são irmãos. Alonso e Ramona é marido e mulher. Irro. No próximo, Isabel e Gustavo são irmãos e irmãs. Irra desse Santiago. Não, cuidado. O que é que Isabel e Gustavo são um do outro? Seriam sobrinhos e sobrinhas? Não, não. Olha na foto. O que é que Isabel e Gustavo são um do outro? São sobrinhos? Não. A Isabel é o quê? Do Gustavo. Gustavo é o quê da Isabel? Mietos. Aqui, ó. Só os dois. Só os dois. Irmanos. Irmanos. Pronto. Então, irmãs. Mas aí não tem irmãos. Irmãs. E são irmãos. Agora sim. Agora entendi. Eles são irmãos e filhos da Vitória e do Santiago. O Santiago é o quê do Alfredo? O que é que os dois são? São... Santiago e Alfredo são cunhados. Ó, o Santiago e o Alfredo. Primos. Primos. Ah, tá. Primos. Primos. Santiago aqui e Alfredo aqui, então. Primos. Primos. Alonso e Ramona têm o quê? Têm dois irmãos. Isabel e o Gustavo. Não. Aqui, ó. Alonso e Ramona aqui embaixo. A Isabel e o Gustavo. Têm quatro irmãos. Bisnetos. 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 Os dois aqui têm dois bisnetos. Bisnetos. Ok? E continua aqui, ó. Vê aqui quem é quem na família, ó. O meu avô paterno se chama Alonso. Quem eu sou? Não responda. Não, só completa. O meu avô é tal. Quem eu sou? A minha avó é tal. Quem eu sou? Eu tenho uma filha. Quem eu sou? Quem eu sou? Corre que tá acabando a nossa aula. Não, 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 não. Oi? Ah, não. Eu tô no computador mesmo. Ah, você tá conversando sozinha? Ah, eu começo sozinha algumas vezes. Ih, tá doidinha. Tem um nome pra isso, tem um nome pra isso. Doidice. Não, tem outro nome, professora. Doidice. Não, tem um nome. Ah, tá bom. Cecília. Terminei. Eu entendi, Heitor, eu entendi. Eu entendi qual é o nome. Então, Cecília. Imagina, você vai no médico. Ô, doutor, eu converso sozinho. Bom, o seu problema se chama Cecília. Viu? Vai ser, tem um nome, professora, pra isso lá mesmo. Ah, não. Mas é considerada ofensa. Não, não é considerada ofensa. É o nome de verdade, não é? Não, de verdade. Tem um termo pra... É, coisa lá esquizofrênica, eu acho. Mas agora não vou popular também, não. Depois só. Pronto, pronto, meninos. Acho que é esquizofrênica. Heitor, leia primeiro e já leia a resposta. Leia a primeira aqui, ó. Ah, tá. Meu abuelo paterno se chama Alonso. Quem sou eu? Quem é o abuelo paterno do Alonso? Quem é ele? Eu acho. Somos nietos de... Meu avô paterno se chama Alonso. Santiago. Santiago. Avô Santiago. Santiago. Pronto. Cecília, letra B. Pode falar a resposta? Não, quando ela lê a resposta, você pode falar a resposta. Nuestra abuela materna se chama Romana. Quem somos? Marcelo e Alfredo. Quem somos? Marcelo e Alfredo. Não, é. Marcelo e Alfredo. Sara, letra C. Sou filha de Ramona. Quem sou eu? Sou eu. Quem? Teresa. Teresa. Marcelo, já que você apareceu aí, lê pra mim. Somos nietos de Manuel. Quem somos? Quem somos? Isabel e Gustavo. Ah, perfeito. Ah, perfeito. Bom, meninos. Professor, seu russo seja professor. Rapaz, tá feio, meu russo tá parado, tá agarrado. A tia Jô, você tem que te dar umas aulas de francês, o senhor tem que dar umas aulas pra ela de espanhol e de inglês. Ela também tem que te desenhar, é, te ensinar a desenhar, professor João. É, eu só acho estranho o espanhol, o francês dela parecer tanto com o espanhol. Pensa que parece. Ô, professor, mas o senhor já viu a escrita em francês dela? A escrita é a melhor. A escrita é a melhor. É igual o meu escrito em russo. Meninos, olha só, vocês têm uma tarefa só pra hoje. A tarefa de vocês é criar a árvore genealógica de vocês também. Só que eu não quero... Pode ser, pode ser. Mas eu não quero ela assim, não. Você tem uma bisavó viva. Não, então pode tirar a bisavó, pode deixar só a avó. Ô, professora, eu posso ler essa tirinha da página 58? Ô, presta atenção aqui, ó. Eu quero que você faça ela assim, mas completa. Assim, ó. Assim, ó. Por exemplo, você coloca lá... É um trabalho. Professor, já tá passando trabalho, é? Não. Ô, professor, mas se os meus tias e as minhas tias têm filhos, como que eu vou fazer? Coloca ali, ó. Primo, prima, prima, primaiada toda. Ô, professor, sabia que meu nome era pra sério? Eu aconselho, eu aconselho a fazer só até a avó. Então, faz igual essa aqui, ó. Não precisa do desenho. Professor? É só os nomes. Oi? Professor, é pra gente fazer, então, uma dessas? A sua família no caderno. Professor, e quando a minha mãe tem sete irmãos? Hã? Minha mãe tem sete irmãos e cada um tem mais de três filhos. Não, você só faz e escolhe. Você faz os irmãos... E quando a minha avó... Deixa, deixa. Ó, ouça, então. Deixa eu falar o da Sarah, que todo mundo usa como exemplo. A mãe dela tem sete irmãos. Você pega e coloca dois só. Você tá doida? Senão vai ser... Você vai ter que usar uma folha de cartolina. Não, faz isso, não. Pode dar mais de um, até. Eu quero... Ó, tem que ser... No caderno, você não pode arrancar a folha do caderno. Então, tem que caber numa folha só. Tá bom? Se não tem nenhuma avó, deixa só. Coloca o nome, Maricel. Ô, professor. Coloca o nome lá. Você viu que o meu nome era pra ser Hélio? Deixa eu colocar a voz. Faz igual essa, mas sem desenho. Só nome, tá bom? Só nome. E aí, pra gente acabar, aqui ó, eu tenho uma historinha que é só sobre curiosidade. Na Espanha. Professora, posso dar essa tirinha, por favor? Peraí um pouquinho, peraí. Na Espanha, os nomes mais comuns são Antônio e Mari Carmen. E os sobrenomes, os sobrenomes mais comuns estão aqui, ó. Os dez mais comuns. Garcia, Gonzales, Rodrigues, Fernandes, López, Martinez, Sanchez, Pérez, Gomes e Martim. Então, primeiros nomes, Antônio e Mari Carmen. E os sobrenomes, os dez mais famosos. Bora, Cecília, leia pra gente acabar, pra eu ir embora. Peraí, que eu já vou. Vou ficar aqui atrás pra você, que não vai aparecer, não? Peraí. Peraí, professor, que eu tô chegando na minha cadeira pra gente acabar pra trás. Corre, garoto. Agora que eu fiz aí. Tá. Rodrigo, leia a composição que existe acerca de tua família. É a mesma que me entregou teu irmão Rafael no ano passado. Claro, pois somos da mesma família. Eu dava um zero pra esse Rodrigo. A casa de tua irmã, a casa de tua irmã, não irás a casa de sereno. La notícia, os amiguinhos chegam. Blá, 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 blá.